Olha os desenhos que eu... Um sol, um sol, ó. Família Ferreira de Souza, que é nóis. Misturei todos os nomes. Fiz um antes e um depois, aí ó. Antes e depois. Um, dois. Virou isso? O antes é esse. O depois é esse. E esse aqui. Para dançar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, dois, dois. Um, três. Gente, eu não sei se vocês estão escutando, mas tá vindo de cara. É, tá vendo que não. Gente, vem ver. O que a minha irmã plantou já tá vivo, já tá nascendo uma plantinha. Tá, tá que cresce, velho. Tá que cresce o negócio. É planta de verdade, gente. Não é plantinha, não é planta de verdade. Bonitinho. Muito bonitinho, gente, olha. Dá um oi pra plantinha. Gente, eu estudei muito sobre essa planta. Muito, muito, muito bem. E essa planta vai ver a isso. Antes dessa planta...